Nos anos 90, onde o SUV não era tão popular, as peruas faziam a vez de um carro família. Mas o europeu gosta de esportividade, e naquela época, lá nos anos 90, a Audi fez o RS2 Avant, um produto feito em parceria com a Porsche. Depois veio o RS4, e nos anos de 2002 nasceu o RS6, que naquela época era um V8 feito em parceria com a Cosworth, uma marca que fazia motores, inclusive até para a Lotus, na Fórmula 1. Eu sou o Renato Maes, sejam bem-vindos ao canal da PDK Motors, e com vocês, Audi RS6 Avant, ou em outras palavras, a perua mais rápida do mundo. E se vocês querem ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal da PDK Motors, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like no vídeo, e ativarem as notificações. Dessa forma, vocês sempre serão os primeiros a receber as novidades aqui do canal. Nessa atual geração do Audi RS6 Avant, a gente consegue notar um carro muito mais largo do que era, então algumas coisas foram criadas para você esconder essa proporção grande do carro. Então a grade aumentou em Black Piano, junto aqui com o logo da marca, câmera 360 graus, e esses apliques aqui, faz parte do pacote de PreSense, controle de cruzeiro adaptativo, ACC, o acidente de colisão. Outra coisa é que a gente tem esse detalhe na parte superior, que remete ao Audi R8, e a apresentação dos faróis em LED, afinal de contas foi a Audi que inventou o DRL, com seta dinâmica e essa apresentação exclusiva da marca. Ao longo de sua história, essa perua passou por várias motorizações. Nasceu um V8 feito em parceria com a Crossworth, depois um V10, que naquela época muita gente aplicava, inclusive a BMW no modelo M5, E por fim, nas duas últimas gerações, voltou a ser um V8, porém com mais torque. Essa unidade é um 4.0 V8 biturbo, com 600 cv de potência, quando equipado com kit performance, 81.6 kg de torque máximo, aplicado com uma transmissão automatizada de 8 velocidades e 0 a 100 em 3.6 segundos. Mas, apesar de ser a perua mais rápida do mundo, esse modelo foi limitado a 250 km por hora. Como se trata de um Audi 600 cv de potência, a Audi deu um jeito de pregar esse carro no chão. Por isso, ele é bastante baixo, mas para contribuir para um lado de conforto, eles aplicaram um conjunto de suspensão pneumática. Então, no modo comfort, ele eleva, fica muito mais macio nas suas tarefas diárias, mas se você quer pegar uma estrada, andar um pouquinho mais forte, você coloca no modo dinâmico e ela baixa. E aí ela fica bonita desse jeito, inclusive, juntamente com essas rodas de liga leve, preto com diamantado, de aro 22 e pneus exclusivos, feito em parceria com a Pirelli. Uma outra coisa, para aumentar ainda mais essa performance, principalmente em estradas mais sinuosas, a Audi colocou um eixo traseiro ativo, então ele contorna de 2 a 6 graus, justamente para contornar a curva com mais facilidade. E uma outra coisa, freios aqui nessa versão são perfurados e ventilados, mas você também consegue aplicar um kit de carbono cerâmica. Chegando aqui na parte traseira, vocês conseguem notar que essa perua tem um conceito onde você presta mais atenção do meio para baixo. Então ela tem uma proposta mais rebaixada e mais larga, para você se atentar às saídas ovais de escapamento, que faz parte da divisão RS da marca, lanternas em LED com assinatura da seta de forma dinâmica, e o porta-malas é elétrico nessa versão aqui do RS6, justamente porque se trata de uma versão luxuosa. E como eu falei para vocês, é um carro família, por isso são 565 litros de capacidade de carga. Apesar de ser um esportivo, ele ainda é um Audi A6, deriva da versão mais luxuosa da marca. Por isso, o acabamento aqui é em couro nas portas, esse detalhe remete à fibra de carbono, e materiais metálicos para dar esse ar de requinte no RS6. E uma outra coisa, ele tem sistema soft close, então a gente só encosta, a porta fecha, e aí a gente liga este belo V8, que a gente vai dar uma volta agora. E agora é a hora mais interessante com o RS6 Avant, que é a hora que a gente vai dirigir esse esportivo de fato. E o que chama atenção no RS6 é justamente esse lado onde ele transita entre um carro extremamente confortável, já que ele nasce dessa plataforma mais luxuosa do grupo Volkswagen, mas com esse apelo de esportividade que todo alemão tem. Então a gente nota um carro muito confortável nesse andar aqui que a gente está mais tranquilo, a 50, 60 km por hora, então a gente percebe um carro mais largo, uma frente comprida, uma frente pesada. A gente está falando de um motor que está um pouco para frente do eixo, então isso exige um pouco mais de atenção com curvas mais fechadas, para evitar que ele escorregue de frente. Mas o eixo direcional traseiro contorna tudo isso. Então é justamente para essa situação que a Audi desenvolveu esse eixo traseiro dinamicamente elétrico. Então você consegue contornar a curva um pouco mais fácil, fazendo com que esse peso na frente diminua e você consiga fazer um contorno com mais facilidade. E devagar você consegue perceber bem isso. Quando você está um pouquinho mais devagar você percebe a traseira andando junto com o carro, quase um drift assim, você nota essa traseira escorregando um pouquinho, ela é bem interessante nesse sentido. E uma outra coisa, devido a sua base mais luxuosa, vocês percebem que o carro é muito silencioso aqui dentro. Então esses vidros dianteiros são duplos para você ter aumento de isolamento acústico na realidade, então o carro fica mais silencioso, mais gostoso para você fazer uma viagem mais longa, o que é a proposta também do RS6. É uma perua, um carro familiar que você tem um carro feito por uma autoban, na verdade. Então você tem muito espaço interno, os bancos são mais largos, o console é mais largo e você tem uma proposta de condução mais estradeira com ele. Que lá a gente consegue aproveitar muito mais isso nas autobans, uma estrada sem limite de velocidade, então você consegue fazer uma velocidade cruzeiro dos seus 150 km por hora, na oitava marcha ali há mais ou menos 2 mil rotações, então ele fica numa rotação econômica mais rápida, o que nasceu, esses modelos mais touring, enfim, carro perua em geral. E você tem alguns pontos aqui com relação à tecnologia embarcada, então a gente está falando de um carro com presença e com assistente de colisão, câmera 360 graus, você tem parque assist, bancos aquecidos e ventilados, o volante aqui com uma empenhoradura muito legal, com os pedal shifts bem aparentes aqui, para você prestar mais atenção na via, os faróis laser matrix, então você tem um alcance muito interessante com ele também, então nesse lado de entrega de tecnologia embarcada, de fato, o Audi mostra tudo isso, você consegue realmente ter um veículo para esse lado de luxo, esse lado de tecnologia embarcada que não deve em nada para modelos muito mais tecnológicos que a gente tem no mercado, a gente está falando de um modelo mais old school, ou um carro com V8 puro, sem que você tenha um assistente elétrico ou coisa do gênero, e mesmo assim ele entrega bastante tecnologia embarcada. Mas esse modelo em específico tem o seu lado mais apimentado, o seu lado mais bravo, que é a sua condução esportiva. Então a divisão RS trabalhou para que você tenha uma suspensão mais dura, um carro mais baixo, uma direção mais pesada, ainda mais com essas rodas de 22 polegadas, isso faz com que o carro seja mais pesado no volante, e entrega mais precisão também. Esse modelo vem com uma direção eletro-hidráulica, ou seja, você tem realmente um feeling melhor do que uma direção elétrica progressiva. Então a direção eletro-hidráulica te transmite muito mais segurança em contornos de curvas, que, por exemplo, a Porsche nunca abriu mão de uma direção eletro-hidráulica. Por mais que hoje a gente tenha várias direções elétricas bastante responsivas, quando a gente está falando de um carro de alta performance mesmo, uma direção eletro-hidráulica se mostra muito mais presente, muito mais precisa comparado a uma direção 100% elétrica. E com relação ao acabamento interno, esse esportivo aqui conta com um conjunto de acabamento muito bonito. Então você tem couro liso na porta aqui na região superior, no console, na parte inferior aqui você já tem o acabamento em alcântara, assim como o volante, justamente na empunhadura. Então você tem um volante com uma pegada mais aderente, então você consegue uma esportividade maior nesse sentido, e dá um acabamento mais exclusivo também. Outra coisa, esse modelo está com esse cinto RS, então você tem as pontas aqui vermelhas também, que faz parte do pacote performance desse carro, que eleva ele para 600 cavalos de potência na realidade, e um acabamento no console aqui nas portas que remete a uma fibra de carbono. Isso aqui não é fibra de carbono aparente mesmo, mas sim um acabamento que remete a esse padrão de alta performance. Uma outra coisa, para remeter a grade frontal, o design interno também é pensado nisso. Então o logo da Audi no volante tem exatamente o mesmo desenho da grade frontal, o console aqui na região da central multimídia também tem o mesmo desenho da grade, então assim, tudo remete um design aonde a grade da Audi é muito importante para a marca, e você consegue realmente entender isso em várias situações, aqui no volante, no console, detalhes também aqui das portas, tudo tem esse conceito que remete a grade frontal do carro. No caso, esse modelo vem com bancos revestidos em couro, com esse banco RS, um padrão mais concha também, então você percebe um banco mais esportivo, mas mesmo assim, como se trata de um carro derivado do A6, ele conta também com aquecimento e ventilação, como eu comentei com vocês. Alguns carros esportivos acabam perdendo essa função, mas como o apelo também é luxuoso aqui nesse carro, ele também conta com esse equipamento de conforto, afinal de contas é um carro com uma proposta mais GT também, não é um carro de pista, é um carro que anda muito rápido, mas não é um carro de tempos de volta, por exemplo, mas sim para você acelerar bastante em uma autoban. E já o espaço traseiro também é bastante interessante, você tem o mesmo estilo dos bancos na parte traseira, então os assentos laterais remete a esse estilo concha do carro, com a costura vermelha, que é o acabamento dessa versão aqui em específico, e para quem está atrás, você também tem ar-condicionado de duas zonas independentes traseiras, com ajuste de ventilação, detalhes da saída de ar, enfim, quem vai sentado atrás, mesmo num RS6, também está bem servido de um bom acabamento e também de conforto, você tem entradas USB, você tem o detalhe do ar-condicionado, então para quem viaja atrás, também há um pouco de conectividade e também conforto. E como se trata de uma versão RS, ou seja, a versão mais esportiva que a Audi tem em preparação, nada mais justo do que vocês ouvirem um pouco e entenderem a performance desse carro. Então a gente já deixou o carro no modo dinâmico, já colocamos o câmbio aqui no Sport, e a gente percebe que, por se tratar de um V8 com duas turbinas, essas turbinas são de alta, então o carro nunca aparece ali entre 1.000 e 500, 2.000 giros. Nessa rotação, ele está relativamente fraco, mas a hora que você chega aqui nos 3.000 giros para 4, é onde você percebe que ele enche. E aí ele cresce de uma forma impressionante, e olha como ele anda, ele é muito a risco. A suspensão enrijece, você tem uma direção mais dura, e o eixo direcional também atua de uma forma mais rápida. Então você percebe nesse momento onde a frente começa a apontar e a traseira te conserta. E aí você ganha confiança com o carro, você começa a acelerar mais ele, e percebe o quanto realmente ele anda, e o quanto ele contorna as curvas. Então realmente a gente nota essa performance do carro, o quanto ele anda, o quanto ele é pregado no chão, o quanto ele realmente te responde, e ele entende onde você quer chegar. A não ser que realmente você entre mais rápido do que deveria, você vai sentir a frente arrastar. Mas de toda forma, o carro ele te entende muito bem. Mesmo nessas curvas um pouco mais negativas, onde não é o ideal, você entende que ele te responde muito bem, que ele anda bem, e o ronco acaba te empolgando. Mesmo nessas últimas versões, onde o ronco ficou um pouco mais abafado, comparado à geração anterior, a gente ainda nota um ronco mais presente, a gente tem que esperar o escape esquentar, para a gente ouvir ele um pouco mais. Mas de toda forma, a gente presta muita atenção nas trocas de marcha, o quanto ela é rápida. E aqui ó, a gente percebe isso. Naquele momento de troca, o ronco fica mais grosso, mais encorpado ó, e é gostoso de ouvir. Por isso que a gente fala que, esses modelos maiores, ele é mais dedicado justamente para uma autoban. Porque é um carro com motor muito grande, que numa estrada sinuosa como essa, o carro praticamente sobra, você não consegue aproveitar toda a potência que ele tem. Então é um carro estradeiro, um carro de reta, aonde você consegue aproveitar muito dessa potência do carro. Igual agora aqui ó, um momento um pouco mais reto, a gente percebe o quanto a rotação vai longe, o quanto o câmbio demora, né, para trocar de marcha, porque é uma relação mais longa, é um motor V8, que percebe ó, ele demora, 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 até você encontrar outra marcha. Por que? É um carro com motor grande, é um carro com uma relação esportiva, de alta. Então mesmo um carro turbinado como esse, ele é um carro de altas rotações, é um carro com uma performance, que você tem que andar 100 para cima dos 4 mil giros, para você entender aonde de fato aparece esse motor do RS6. Bom pessoal, e essa daqui foi a nossa volta com o Audi RS6 Avant, que vocês entenderam por que que ela tem o mérito da perua mais rápida do mundo. Carro que realmente impressiona o quanto ele é bravo, o quanto ele é arisco, mas ao mesmo tempo seguro e divertido. A gente consegue andar rápido com ele de uma forma muito confiante, né. E se vocês querem saber mais detalhes sobre esse carro, está no site da PDK, www.pdkmotors.com.br Aproveite também para se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo e ativar as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho